O fundador do Wikileaks, Julian Assange, afirmou nesta terça-feira no Conselho da Europa que foi libertado depois de se declarar culpado por ter feito jornalismo. Assange quebrou silêncio pela primeira vez desde a libertação em junho da prisão de Belmarsh, em Londres, em uma comissão da entidade em Estrasburgo, na França. Ao emergir do calabouço de Belmarsh, a verdade parece menos discernível e agora lamento quanto o terreno foi perdido durante esse período. Como falar a verdade, foi prejudicado, atacado, enfraquecido e diminuído. A libertação do ativista ocorreu depois de um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, no qual se declarou culpado de obter e divulgar informações sobre defesa nacional, inclusive relatos de execuções extrajudiciais e informações sobre aliados. Declarado um homem livre pela justiça americana, Assange voltou à Austrália e se reuniu com a família. O Conselho da Europa é uma organização de 46 países não vinculada à União Europeia e dedicada à proteção dos direitos humanos no continente. O Conselho da Europa é um homem de São Paulo e tornei com a família. A libertação dos direitos humanos na experiência de proteção dos direitos humanos no continente. O Conselho da Europa é um homem livre pela justiça dos direitos humanos no continente. O que é isso?